O que está acontecendo com o canal Viajar e Voar? Não estão tendo vídeos? Por que será? Eu te falo! Tem todo mundo fazendo muito de tudo Então é muito difícil você agradar a pessoa E ter coisa diferente para fazer Qualquer coisa que você procurar aqui Você vai achar Até as coisas mais cabeludas você acha Então o que acontece? Depois que a gente ganhou 10 mil visualizações No nosso vídeo mostrando a nossa Kombi No nosso walk around da Kombi Depois nós fizemos um passeizinho Foi muito bom Mas aí meu irmão, o que acontece? Liga na fita Essa aqui já é conhecida Vem aqui para fazer um upgrade E coitada, está sem lar, sem garagem Então está aqui linda Maravilhosa, descansando De vez em quando O que acontece? A gente pega Confere aqui Acende a luz Dá uma ligadinha Para não acabar a bateria Deixa ligado Depois de desligada Eu vi e dei um tapa no cabelo Para melhorar um tiquinho Ou ficar menos pior Tem essa moça aqui Que já é conhecida Estou devendo Dois faróis Ali para ela Esse rapaz aqui A moto está lá no canto Até então Desde a queda Eu não ando nela E então o seguinte Me deram quatro meses De seguro desemprego Por causa do braço Que graças a Deus Está muito bom Então eu vou pegando de leve E essa moça Uma nota Do que eu dei Lá no nosso rack Eu alinhei isso aqui Para ter uma mais firmeza Conversei com o dono dela Para poder ficar Uma coisa assim Mais resistente Esperem que eu vou ali Rapidão Tudo alinhado Bacana Ficou quase a mesma altura Daquele lá Pouca coisa de diferença Mas eu acredito Que ela vai ter mais coisas Aqui então Por isso também Mais robusta E Essa menina É motor 1.4 Deixa eu descer aqui Então nós vamos trabalhar É nela Se Deus quiser Eu não vou Canarim foi com ciúmes Espera lá Eu não vou Mostrar O canal Viajar e Voar Não vai mostrar Toda a construção dela Porque vocês já viram aqui E a gente sabe Que isso é muito chato E isso acaba espantando As pessoas Mas alguma coisa Ou outra Que vier a acontecer De diferente Nessa Kombi aqui A gente vai mostrar Então vamos tentar Intercalar Entre um rolezinho Aqui dentro E uma construção Aqui Essa Kombi aqui É de um amigo meu Já de longa data Da aviação É E aí Ele ficou com inveja E falou assim Gil Estou morrendo De inveja sua Quero uma Kombi também Kombi Home Nem inveja não Porque amigo Você acaba Pegando pesado Então o que acontece Desde a minha queda Tem dois meses Então me resta Dois meses ainda Que eu ainda posso Mexer tranquilo aqui E dar total atenção Nesse prazo Nessa Kombi aqui Então se Deus quiser Ele vai comprar o material Ele vai comprar o material E eu vou fazendo aqui Na medida do possível O dia inteiro Se Deus quiser Esses bancos aqui Vão ser trocados Se tiver alguém Procurando banco aí Eles estão à venda Porque ele vai colocar Aquele banco Que todo mundo coloca Que é mais confortável Essa aqui é uma Kombi 2009 2010 Foi muito difícil De achar essa Kombi aqui Muito difícil mesmo Nós rodamos pra longe Pra achar essa Kombi Acho que essa aqui Foi a décima terceira Kombi Que nem foi nem a gente Que olhou Ele olhou sozinho E acabou Que ó Vingo É uma Kombi muito boa Muito bacana Que merece uma casinha Bem Bem feita O máximo possível Eu mais a Renata Nós vamos tentar fazer Melhorar o máximo Que der Dentro dessa aqui Em cima do que a gente Conseguiu fazer ali Então O negócio é aproveitar Esses dois meses E pra poder Desembolar essa casinha aqui E poder passear Também Se Deus quiser E O que que acontece Talvez tenhamos Um passeio Nesse monstrão aqui Porque se comparado Aqui Isso aqui é um monstrão Lá em São Paulo Vamos ver 50 pontos aí Meu irmão Fica aí Caramba Lá em São Paulo Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí